Fazer um negocinho assim, bem lá do fundo de quintal, bem antiguinho Beleza, beleza Vamos ver se a rapaziada vem comigo aqui, ó É menor? Não, foi maior Foi maior, foi maior Vem só O meu sonho verdadeiro, gostoso de sonhar Todo mundo no terreiro, até o sol raiar Sob a luz da poesia, é tão doce de cantar E eu sou dos fratãs e dos mal, é verdade, eu não quero morar O sábado sorrindo e cantando o sábado do ar É o sábado lente ou até de repente pra gente mostrar Sem reclameção, quando ensinando a raiz popular Saba é filosofia, final que é do salão Tem a força e a magia, que acende o coração E pra minha alegria, o meu samba vai haver É a minha bandeira, a paixão verdadeira que me sacai Dessa lojão de bebê, o bebê é o nosso espirão É o boi, o beijo, presente, nascente, nascente, não vai Dessa lojão de bebê, o bebê é o nosso Barará, 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 barará O bem está geral Afastadamente todo mal pensar Saber se respeitar Se o de prazer conta Por isso me propõe Tirar um de amor Pra que as barreiras Se desfazam na mulher que seja o fim O fim do mal pela caída Fazendo o bem que eu sempre quis É o que convém pra gente ser feliz Vambora cantar, vai! Cantar, sempre que for possível Não ligar por favor Se não é espregado Saber que nem tudo é perdido Se manter que é espregado Pra poder ser amado Cantar, sempre que for possível Não ligar por favor Saber se respeitar Se o de prazer conta Por isso me propõe Tirar um de amor Pra que as barreiras se desfazam Na mulher que seja o fim O fim do mal pela caída Trazendo o bem que eu sempre quis É o que convém pra gente ser feliz Vambora cantar, cantar, sempre que for possível Não ligar por favor Saber que nem tudo é perdido Se manter que é espregado Se manter respeitado A poder ser amado Cantar, sempre que for possível Não ligar por favor E o ars, e o ars, e o ars, e o ars